Meus amigos e amigas, finalmente informações da nova revisão da vida toda chegaram para todos os aposentados e pensionistas que fazem parte do INSS e que fazem parte do órgão previdenciário. Milhões de beneficiários agora que contribuem com o INSS vão poder mudar de vida com a aprovação da revisão da vida toda. Revisão essa que pode até mesmo triplicar o salário em que o INSS paga ao seu segurado. E o projeto que estava em pauta no Supremo Tribunal Federal finalmente teve movimentações e agora acaba de sair a notícia mais esperada para você que é aposentado e para você que é pensionista. Mas é claro, de antemão eu já quero agradecer a todos vocês pela presença e convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações porque assim, fazendo isso, você recebe todos os dias as últimas e as principais notícias e informações referente ao seu benefício e ao INSS, tá bom? A revisão da vida toda teve uma nova decisão tomada pelo STF e isso pode ajudar a vida dos aposentados de todo o Brasil. Nós vamos entender agora tudo sobre o projeto, o que aconteceu dessa vez e claro, o editor pode colocar essa notícia na tela. Uma decisão do STF pode mudar a vida dos aposentados para melhor e pode estar mudando também a sua vida. Por isso, fique até o final, acompanhe para descobrir que informação é essa, que novidade é essa, qual movimentação nós tivemos agora dentro do STF para aposentados e pensionistas com a revisão da vida toda. Então eu quero novamente agradecer a todos vocês, pedir para que vocês ajudem aqui já compartilhando a nossa live, daqui a pouco vou mandar um abraço para todo mundo que está ligado, que está comentando aqui no nosso canal e vamos lá, compartilha a live, manda aí nos seus grupos de aposentados, de amigos, de amigas, de parentes, família, manda porque essa informação é realmente muito importante, uma grande movimentação, uma grande notícia saiu referente à revisão da vida toda, tá certo? Vamos lá, você que está aí, não saia daí, a nossa live começa agora, neste momento e editor pode soltar a vinheta. Pessoal, estamos de volta, vamos lá dar início ao nosso boletim informativo, quero agradecer aqui o pessoal que está compartilhando e comentando, a Kelly Cristina, Adolfo Trindade, Sueli, Cois, Neida Santana, Maria Selma, Regina Santos, a Dilson Rodrigues, Cristiane Silva, Hélio Pereira, Valdivino Batista e entre outros muitos amigos e amigas que estão participando aqui com a gente que estão já ligados aqui nas principais informações do INSS, tá bom? A revisão da vida toda teve uma nova decisão tomada pelo STF e isso pode ajudar muito a vida dos aposentados e pensionistas, é o que nós vamos acompanhar agora, pessoal. Põe na tela aí, editor, o que é a revisão da vida toda do INSS? A decisão da revisão da vida toda foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A votação está ocorrendo virtualmente durante a pandemia e há pouco tempo houve pedidos para que as mudanças fossem feitas em uma plenária física, né? Em um plenário físico, aliás. Assim que o projeto da revisão da vida toda lançou-se, muitos beneficiários se alegraram com a possibilidade de aumento salarial, porque muitos podem ter acabado sendo prejudicados por mudanças nas regras de transição para recebimento de benefícios durante a mudança cambial para o real, o que fez com que alguns valores não estejam incluídos nos ganhos que os beneficiários recebem hoje do órgão, tá? Mas calma que eu vou explicar tudo pra vocês. A revisão da vida toda, pessoal, basicamente é uma possibilidade para os beneficiários solicitarem uma reanálise dos seus benefícios. O processo vem depois que confirmou-se que muitas pessoas foram prejudicadas, pois as suas contribuições terminaram descartadas quando o plano real mudou a moeda nacional. Então, com isso, os beneficiários do INSS que contribuíam antes de julho de 1994 podem acabar recebendo valores maiores do benefício após essa nova revisão. O prazo para solicitar uma revisão da vida toda é, no máximo, 10 anos após o início do recebimento dos benefícios. Além disso, pessoal, os benefícios devem aprovar-se até novembro de 1999, pois esse é o período em que as contribuições anteriores a julho de 1994 começaram a desconsiderar-se. Então, a revisão da vida toda, mesmo com as recentes decisões do STF, vai contemplar os seguintes grupos. Editor, coloca na tela e vamos acompanhar quem é que vai poder receber. Aposentadoria por tempo de contribuição tem direito, aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e também auxílio-acidente, tá? Esses seis grupos terão direito à nova revisão da vida toda. Então, a votação já ocorreu. Ela foi a favor dos beneficiários do INSS, já que o julgamento ocorreu em plenário virtual, aumentando, então, as esperanças para aqueles que consideram o aumento salarial quando a revisão da vida toda entrar em vigor. No entanto, o veredito não foi dado, tá? Ele deve ser feito agora em uma sessão plenária física. E olha que importante informação que está na tela para vocês agora. A mudança de julgamento acabou preocupando os beneficiários, porque, supostamente, deveria recomeçar do zero, o que poderia alterar a decisão. Entretanto, alguns juízes do STF votaram para a manutenção dos votos em plenário virtual, o que fez com que os votos realizados no plenário virtual continuem valendo, ou seja, os aposentados estão em maioria, tá? 6x5 e não foi zerado. Dessa forma, o ministro Alexandre de Moraes exigiu que a votação do plenário virtual seja considerada quando o julgamento for realizado em plenário físico. O único ministro que não aceitou a decisão foi o ministro André Mendonça. Então, a decisão do STF sobre a revisão da vida toda é muito boa, é realmente positiva para aposentados e pensionistas. Portanto, os beneficiários do INSS podem ficar tranquilos, pois a decisão do STF ainda é a seu favor. Nós aqui não temos a previsão de que um novo julgamento seja realizado no plenário físico para dar o veredito final, tá? Mas é importante se alentar que quando isso acontecer, os aposentados, os pensionistas estão na frente do placar. Como eu passei para vocês, os votos estão favoráveis, está 6x5 para os beneficiários do INSS. Então, a gente já temos aí uma mão na taça. Embora seja muito benéfica, agora eu vou passar uma informação que é muito importante mesmo, tá? Presta atenção aqui. Embora a revisão da vida toda seja muito benéfica, né? Seja maravilhosa para muitos beneficiários, essa mesma revisão pode não ser adequada para outros, tá? Muitos podem, ao invés de aumentar o salário, baixar o salário, porque as doações, né? As contribuições descartadas podem ser menores. Então, portanto, pessoal, procure ajuda profissional antes de solicitar a revisão vitalícia do INSS, porque se você solicitar a revisão da vida toda e as suas contribuições antes de 94 forem menores do que as contribuições de agora, o seu salário vai baixar. Então, muito cuidado, não faça nada aí precipitadamente, entre em contato com um profissional, um advogado, para entender o que é melhor para o seu benefício, tá certo? Aqueles que sabem que as contribuições anteriores a julho de 94 eram maiores e não foram contabilizadas, aí sim você sabe que você vai ter direito de receber uma bolada, vai receber aumento salarial e talvez vai receber até mesmo um dinheiro referente ao que faltou para você nesses últimos anos, tá? Então, todos os meses você deveria receber tal salário, você recebeu a menos, então tem chance de vir tudo numa bolada só o que faltava, tá certo? Então, é um projeto muito importante e realmente ótima informação saber que os aposentados estão na frente do placar. Assim que o STF divulgar novas informações e divulgar a data do plenário físico que vai ser dado o veredito final, a gente vai trazer aqui para vocês todas as informações mais importantes, tá certo, pessoal? Então, acompanhe e se inscreva no canal porque inscrito aqui no canal você não perde nada, você não perde nenhuma informação, tá certo?